Olá, meus amores! Salve, salve, minha galerinha do quinto ano! Hoje vamos trabalhar, revisar a realidade e regras do jogo com quem? Com a Afronade, já! Bom, galerinha, trouxe para vocês na nossa aula anterior, certo? A página 14 de atividade que traz as regras do jogo. A primeira questão, a segunda e a terceira questão são de resposta pessoal. Você costuma jogar jogos de tabuleiro? Se sim, quais? Conhece um jogo de tabuleiro chamado jogo da lança? Vocês conseguiram jogar? Sim ou não? São respostas de uso pessoal. Assim também como na letra B que diz quais foram as dificuldades e ou facilidades encontradas ao jogar. Na quinta questão diz o seguinte, na página seguinte constam as regras desse jogo. Para entendê-las, pesquise antes os significados de algumas palavras e registros aqui. Vamos então as palavras e os seus significados. Capturar, prender, aprisionar, encurralar, cercar, coloca em um local estreito e sem saída. Imobilizar, não permitir movimentos adjacentes, que está próximo, que é vizinho. Alternar, revisar, revisar, trocar de um lugar alternadamente. Oitava questão. Quantos e quais materiais são necessários para jogar uma partida de jogo da onça? Bom, são necessárias 14 pedrinhas para representar os cachorros e uma pedra de cor diferente para representar a onça, além de um tabuleiro com a marcação indicada. Na nona questão diz o seguinte, relacione as coluna, indicando o que é descrito em cada parte do texto. Preparação do jogo. Então, na preparação do jogo, logo teremos, certo? Aqui, que ele fornece informações essenciais para o início do jogo. Número de jogadores. Ele vai identificar os participantes do jogo e suas funções. Qual é o objetivo do jogo? Ele vem para explicar a finalidade das ações dos jogadores. Qual é a sua movimentação? A movimentação, ela vem para descrever as principais ações dos jogadores. E, por fim, o número de jogadores. Perdão, vencedor da partida. É aquele que vai definir, certo? O jogo que está terminado. Escreva as trazes substituindo as palavras destacadas por sinônimos. Lembra que eu trouxe para vocês, na noção anterior, que sinônimos são aqueles que trazem significados semelhantes, próximos. O cachorro deve cercar a onça. O cachorro deve encurralar a onça. A onça deve aprisionar cinco cachorros. A onça deve capturar cinco cachorros. O jogador deve se mover para a próxima casa. O jogador deve se mover para a casa adjacente. Então, temos de sinônimos. Cercar, encurralar, aprisionar, capturar. Próxima adjacente. O jogador com os cachorros devem tentar deter a onça. O jogador com os cachorros deve tentar imobilizar a onça. Então, quem é o sinônimo de deter e imobilizar? Marque certo ou errado e mostre que você entendeu as ações dos jogadores. A onça não deve entrar na parte triangular. Certo? O jogador com a onça deve capturar cinco deles. Errado. O jogador com a onça deve capturar cinco cachorros. Certo? O jogo somente termina quando a onça estiver encurralada na parte triangular. Errado. O jogador com a onça será vencedor quando imobilizar outro jogador no triângulo. Errado novamente. Como colega, realizem mais uma rodada de jogo da onça, porém, invertendo as funções. O jogador que estava com a onça na rodada anterior, dessa vez, vai utilizar as peças que representam os cachorros e vice-versa. Em seguida, anote. Bom, o que eu trouxe para vocês é um gabarito apenas com sugestão de respostas. Há uma vantagem de seu jogador com a onça. É que a onça pode capturar os cachorros e pode pular casas. Mas qual é a vantagem de seu jogador com os cachorros? É que os cachorros entram no jogo com mais pés. Qual é a desvantagem de seu jogador com os cachorros? Só será vencedor se ele encurralar a onça e não pode pular as casas. Mas qual é a desvantagem de seu jogador com a onça? É que a onça é apenas uma peça. Bom, turminha, agora, com uma atividade para vocês, no Módulo Conquista, da página 20 e 21, eu trago para vocês regras do jogo, onde você vai se reunir com seus familiares, certo? E juntos vão elaborar as regras de um jogo escolhido por vocês. O texto vai ficar exposto, certo? No nosso grupo, vocês postem lá. E se preparem para realizar a preparação. Anotem primeiramente o nome do jogo. Logo depois, no quadro, vocês vão completar as principais informações desse jogo escolhido. Quais as matérias necessárias? Qual é o número de participantes? Qual é o objetivo do jogo? E as regras principais. Bom, após realizar, certo? Esse passo a passo, vocês, então, vão reunir as informações do quadro e elaborar a primeira versão do seu texto. Lembre-se que deverão utilizar uma linguagem direta, clara e objetiva. De preferência, as frases curtas. Deverão seguir uma sequência, embora seja possível apresentar outros itens, certo? Caso seja necessário, pode ser criado um item de preparação para o jogo, por exemplo. Para descrever as ações do jogo, vocês podem usar locuções verbais, com os verbos auxiliares pode e deve. E, se julgar necessário, acrescentem imagens que ajudem a uma melhor compreensão das regras. Certo? No alto do texto, não esqueçam de inserir o título, o que pode ser o nome do jogo ou da brincadeira. Até a nossa próxima aula, se divirta e um beijo, meus amores.